Com o objetivo de evitar a disseminação da covid-19, o Ministério Público, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde e os decretos do governo do estado do Maranhão, recomendou o cancelamento de shows em Caxias. A promotora de justiça, Ana Cláudia Cruz, realizou recomendação às 19h desta quarta-feira à gestão municipal que, por meio do chefe do executivo, suspenda a realização de shows que estão marcados para serem realizados nos dias 3 e 12 de dezembro em Caxias. O Ministério Público recomendou a suspensão do show Festa Vaquejada e Piseiro em Caxias, que estava sendo anunciado para o dia 3 de dezembro no Caxias Shopping, e do show Festa Boteco Vipes, anunciado para ocorrer no dia 12 de dezembro também no Caxias Shopping. O Ministério Público, por meio da promotoria de justiça, solicitou ainda que a gestão municipal encaminhe documentos comprobatórios de que a ação foi cumprida. Em todo o estado do Maranhão, as recomendações do Ministério Público estão sendo realizadas com o objetivo de salvar vidas e impedir a disseminação da Covid-19, uma vez que o Brasil e o mundo temem uma segunda onda da doença. Em Coelho Neto, no último dia 27 de novembro, o Ministério Público também interveio e impediu a realização de um show intitulado Festa da Vitória, que estava marcada para o Corredor da Alegria na cidade vizinha a Caxias. Na ocasião, o Ministério Público alegou que o evento causaria aglomerações. Outras informações no canal do Julio Massilva no YouTube e também no blog panteondobrasil.blogspot.com.